Olá pessoal, está aqui a minha dafra, aqui nas praias de Jericuaclara, esse local aqui é permitido, aqui é passeio de bugre Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pedir que vocês marquem aí nessa publicação um indivíduo chamado Bidu, não é o Dudu não É o Bidu, ele é primo do Dudu, ele tem uma dafra, mas parece uma mocinha, a dafra dele é só para andar ali na Washington Soares Olha o pássaro ali, parece uma mocinha, vou até tentar marcar ele aqui, chamar ele aqui, cadê o Dudu? Está aí o Alexandre Carvalho, marca aí Alexandre Carvalho, por favor, nosso colega Dudu, advogado, Dudu Monte, Eduardo Monte Vou tentar marcar aqui o José Pessoa, porque olha aqui, onde eu coloquei a minha moto, eu vim por onde aquele bug veio, ó Eu vim por onde aquele bug veio, meu amigo Eu vim por onde aquele bug está aqui, Dudu, Neude Marcando aqui, Marconio, Antônia Eu vim por onde esse bug veio aqui, ó Olá pessoal, estou naquela moto, ó Gente fina, gente fina, ele é primo do Bidu, Bidu é José Pessoa, se puder marcar o José Pessoa também, eu agradeço Agora o cara, o cara não tem coragem, rapaz Eles dizem quando aqui no Facebook, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui Ele tem uma dafra igual a minha, igual não, igual a minha não tem não É José Pessoa, deixa eu ver se eu... É J Pessoa Ele não tem coragem, rapaz, de vir fazer um parceiro desse Fica com o papo furado, que a mulher não beija Realmente eu sei que a mulher manda nele mesmo A minha também foi vim, tanto é que eu trouxe, senão também não vinha Aí o cara não vem, rapaz Bidu, Bidu, Mardésio Mota Seja homem, rapaz Traga a sua moto, olha aqui, eu trouxe até o meu lugar que aquele bug veio E agora eu vou andar aqui, na beira da praia, meu Jani Coacara, Jani Coacara, ó Bidu, enganou a quebrada, eu só pensei em Jani Coacara E eu fico enganou a quebrada, mais perto André Amar, é lá de Portugal, lá de Almada André, quando você vier com seu marido, nós vamos andar aqui Vamos aqui, olha que eu dou uma quebrada, viu Tem um hotel ali pra vender, quero saber se eu não quero comprar E tá aqui, ó Eu fazendo aqui, deixa eu mostrar aqui a minha cara aqui Porque senão ninguém vai acreditar, vamos dizer que é montagem Bidu vai dizer que é montagem Olha aí, na minha dafra Uma moto que só anda na Europa Essa motocicleta aqui tem 300 cilindradas Só anda na Europa Eu tô tão empolgado que eu tô pensando até em ir a Recife agora Voltar pra Recife Mas nem voltar pra Fortaleza não A Isadora vai viajar pra Europa A Isadora vai pra Europa De novo